O diferencial dessas máquinas, elas são leves, elas têm para iniciantes as básicas nossas de bom tamanho, porque as bobinas, elas são, elas correspondem ao trabalho, tanto de cor quanto para traço, elas são híbridas e você tem condições de fazer a regulagem que você precisa. O reconhecimento delas é assim, elas têm que ter uma medida, elas têm que estar sempre alinhadas em relação a contato, mola e parte de biqueira. Os batedores, eles sempre têm que estar cobrindo a parte do núcleo, principalmente da cabeça das bobinas, para criar um campo magnético ali e quanto maior o campo magnético, melhor para o desenvolvimento da batida. São máquinas, elas são sensíveis, geralmente muito elástico ou qualquer coisa que esteja interferindo nessa batida possa se regular, ela pode estar afetando a batida. Então, certos cuidados a gente tem na montagem dela, inclusive até lá no envolto, que é um plástico, quando você trabalha, se você tem essa proteção, acaba alongando mais a vida útil do equipamento. Não é aconselhável passar produtos corrosivos, sempre estar cada 15, 20 dias dando uma olhada, uma checada na polaridade, porque ali que iria alguns inabres e esses inabres acabam interferindo na batida. Então, são algumas características. É lógico que a gente tem equipamentos mais básicos, até os mais top, que acabam tendo um diferencial. Eu gosto muito de máquinas que são tipo bloco. Desses blocos você faz usinagens, que aí te dá condições para você pôr uma medida em cima desse equipamento. E aí sim, o conjunto de bobinas acaba fazendo um bom trabalho em cima deles. Eu gosto do monobloco porque eles são sólidos. Eles já partem do corpo sem solda nenhuma. E cada uma delas são passadas por minha mão na regulagem. Eu tenho uma equipe que a gente monta esse equipamento. E uma a uma eu acabo regulando e vendo a parte de medidas. E é assim que a gente funciona no setor de máquinas. E o diferencial é o tempo que eu levo para fazer um chassis já pronto, fundido. E o chassis do monobloco que a gente acaba usinando. Por isso o diferencial de valores. Nós temos uma máquina que chega até R$ 1.500, devido ao tempo que é feito, toda a usinagem, parte de confeccionar esse equipamento. O tempo que leva, o material que é usado. Tudo isso influencia num bom resultado final ali. E a nossa pesquisa e nossa busca é essa. Sempre procurar estar fazendo um equipamento melhor. Cada dia, após um dia, para a gente melhorar sempre. E a nossa pesquisa e nossa pesquisa.